O Cruzeiro teve mais um dia de treinamento na Toca da Raposa 2, preparação para o duelo contra o Novo Horizontino e o Paulo Pessolano vai ter que quebrar a cabeça para montar o time que joga na quinta-feira numa semana muito agitada pelos lados do Cruzeiro com o lançamento de mais um produto digital com a presença do Ronaldo Fenômeno e na quarta tem a caravana lá em Lafayette, aliás, importante, hein? Você que quiser ir tem que resgatar o ingresso, o ingresso é gratuito, mas você tem que entrar no site assim como você compra o ingresso para o jogo normal, entra lá no site, o sócio já teve a prioridade agora está liberada a retirada do ingresso para todo mundo, então entra no site ou da caravana ou aquele que vende o ingresso normalmente, cruzeiro.eleventickets ou ingresso.cruzeiro.com.br enfim, entre lá, reserve o seu ingresso, porque quem não tiver ingresso não vai entrar lá na caravana que vai lotar em Conselheiro Lafayette com várias atrações e com a presença do Ronaldo Fenômeno mas eu falava sobre o time e o Paulo Pessolano tem pelo menos nove baixas até o momento Rafael Cabral suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Machado expulso, Daniel Júnior expulso, Edu expulso ainda estão no departamento médico, Wesley Gasolina, Neto Moura, Chay, Stênio e Rafa Silva desses aí, o Neto é que deve ter uma chance na última rodada contra o CSA o Chay não vai ficar no cruzeiro, tem a questão de opção de compra, ainda não foi comunicado mas está com uma tendinite também, então não se recuperou, segue fazendo tratamento médico e por isso, Paulo Pessolano tem observado alguns garotos, por exemplo, eu vi nas últimas imagens o volante Ageu treinando, o Xavier, o Breno, o Juan Santos, enfim, vamos aguardar o que ele fará deve começar a montar o time a partir de terça-feira, cruzeiro treina domingo, segunda, terça e quarta ainda antes do jogo da quinta-feira contra o Novo Horizontino mas o certo é que será um time com muitas novidades para o Cruzeiro tentar aí voltar a vencer já são três derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro mas, claro, o principal já foi cumprido e o Cruzeiro está com um grande foco em terminar bem a competição, última rodada e aí o CSA é que pode acabar sofrendo porque vai chegar ao Mineirão lutando para não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro então, treinamento finalizado, jogadores liberados tem mais treino neste domingo